Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 24 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Forte é o convite de Jesus a ficar sempre bem acordados, prontos para acolhê-lo. Lucas insiste com inúmeras palavras. O cristão deve ter sempre os rins cingidos, pronto para viajar, as lâmpadas acesas, para enxergar bem tudo. Deve estar sempre vigilante e bem acordado, para abrir a porta imediatamente, logo que seu Senhor voltar. O cristão que dorme é um triste cristão, porque o amor só pode ser vigilante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes, os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz, o empregado, que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho que hoje meditamos é imensamente rico. Até poderíamos parar na primeira frase, Não tenhais medo, pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuí. Mas hoje vamos parar na segunda parte do texto, que nos leva a refletir sobre a vigilância, ficar acordados, ficar preparados, prontos a realizar a vontade de Deus, mesmo quando o Senhor está longe. Feliz os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso lhe chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Com estas palavras, Jesus quase cria uma nova benaventurança. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. Não basta felizes os pobres, felizes os famintos. Jesus hoje nos diz, Feliz os acordados. Felizes os que fazem a vontade do seu Senhor. Felizes os que estão sempre de prontidão, servindo. Vale a pena se concentrar e tentar entender o pensamento de Jesus. Por que devemos sempre ficar de prontidão, como um atleta que espera o sinal do início da corrida? Por que devemos estar prontos a abrir imediatamente, logo que o Senhor voltar? Qual é o motivo disso? É claro que atrás da atitude da prontidão na acolhida, está uma outra atitude mais profunda, o interesse para as coisas de Deus. Esperar significa, eu estou interessado no que está chegando. Para mim é importante o que está chegando. Eu não quero decepcionar o meu Senhor, que tanto amo. Quem ama não dorme. O amor te deixa vigilante até durante o teu sono. Deus não costuma enfiar goela abaixo, as suas graças, mas precisa que a pessoa peça, busque, procure, bata a porta. Podemos lembrar a frase do profeta Jeremias, no capítulo 29. Muito do nosso encontro com Jesus depende da nossa busca e da nossa sede dele. Quem não procura, nunca encontrará. Essa é uma realidade forte e terrível. A nossa experiência de Deus depende da vontade que temos de encontrá-lo, depende da nossa espera, do nosso grito silencioso. Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Jesus nos coloca diante dos olhos a atitude certa, a consciência de que esta vida é um campo de trabalho, um teste rápido para a vida do céu, e deve ser vivida com um pensamento constante no último dia. Ficai de prontidão, esperando Jesus voltar. O Filho do Homem vai chegar no dia e na hora em que menos o esperardes. Ele vai querer encontrar pessoas dignas, que o substituíram dignamente nesta terra. O trabalho do servo bom consiste em cuidar melhor que puder, mais que puder, cuidar de quem se encontra abaixo dele. Ele é um administrador, um executivo, fiel e prudente, que Deus coloca à frente da sua casa. O mordomo, como se fala em outros evangelhos, Nessa altura, vale a pena se concentrar sobre a figura do administrador fiel, ou seja, da pessoa que é responsável da família do Senhor, do coordenador. Talvez Pedro esperava que a exigência de Jesus fosse somente para o soldado simples, para o peão da obra, mas Jesus pensa diferente. Então Pedro disse, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Jesus é uma pessoa atenta, aguda, inteligente, cuidadosa e pede o mesmo aos seus seguidores. Uma pessoa que dorme no ponto nunca poderá ser discípulo de Jesus, porque o que mais Jesus pede é ficar atentos, acordados no amor. Amar sem dormir, amar sem distração, amar com uma determinada determinação, como falava Santa Teresa de Ávila, acabar com o nosso egoísmo camuflado, com a nossa omissão. Irmãos, se pode matar uma pessoa com um tiro na cabeça? Ou deixando-a sem comer? Resultado não muda. Ela morre do mesmo jeito. Aliás, morre ainda mais cruelmente, como acontecia nas celas da morte dos lagrarnazistas, onde as pessoas eram condenadas a morrer de fome. Basta lembrar o martírio de São Massimiliano Cove. Hoje é a mesma coisa. Jesus nos repete, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus fala isso para todos nós, em especial para quem tem um papel de pastor. E todos nós somos chamados a pastorear alguma coisa, pequeno ou grande. Muitas vezes nós queríamos sair deste convite, ignorar este discurso, como São Pedro que dizia, esta parábola é para nós ou para todos? Jesus responde, é para todos e em especial para vós. Quem é o administrador fiel e atento, que o Senhor encarregará de dar aos outros servos a ração de trigo, a ração humana, na hora certa. E este servo que conhece a vontade do seu Senhor e não a faz, será chicoteado muitas vezes. Os demais servos, que não conhecem a vontade do seu Senhor e não fazem porque não conhecem, serão chicoteados poucas vezes. Muitos devemos refletir sobre isso. Pois bem, a primeira tarefa do coordenador-chefe é dar alimento aos pequeninos, aos servos que não chegam a ser autossuficientes. Dar comida espiritual em primeiro lugar, mas também comida material. Como seria bom se na Missão Belém tivesse essa preocupação de uns pelos outros? Quem tem mais condição do que os outros pudesse partilhar, pudesse se preocupar. Se preocupar com o irmão, essa é a palavra-chave. Se interessar, se preocupar, sofrer o que ele sofre, se identificar com ele. Hoje, Jesus nos convida a ser fiéis no amor, a dar a quem precisa a justa ração de alimento espiritual e corporal na hora certa. Observe esta última finesa de Jesus. Na hora certa. Não se trata de dar em qualquer hora, mas de educar, formar, ensinar, a se alimentar, a adquirir hábitos saudáveis de alimentação. Se você der um biscoito em qualquer horário a uma criança, você vai estragar ela, o seu estômago. Faz parte do amor de quem tem a responsabilidade saber a hora certa para qualquer coisa, saber a hora certa de comer, a hora certa de fechar a boca, a hora certa de descansar e a hora de trabalhar, manter uma serena ordem familiar. Vamos agora ler novamente este trecho, pedindo que Jesus nos ilumine e nos faça entender como hoje podemos ser ativos, fiéis, inteligentes no amor. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai as mola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai singir-se fazê-lo sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Periço o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará à administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou nem agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Podemos parar um minuto e anotar as frases que mais nos atingem nessa maravilhosa leitura. e anotar Amém. 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 Chegamos agora a escolher o nosso propósito, que nos ajude a colocar em obra o quanto escutamos. O convite de Jesus, ficai de prontidão, lâmpadas acesas, esperando o Senhor voltar, acordados, ficai preparados, vocês são encarregados de dar a ração de trigo na hora certa aos filhos a vocês confiados. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática este nosso propósito. Amém. Amém. Fiquem de prontidão. Paz e alegria a todos. Com as lâmpadas acesas. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Se entrar orgulho, nada tem valor, tudo é só barulho Agora vejo no espelho, conheço apenas parte Do conhecer de Deus E da eternidade Quando vier a perfeição, não haverá limitação O amor é o maior, eis a decisão Se faltar amor, se entrar orgulho Nada tem valor, tudo é só barulho Se faltar amor, se entrar orgulho Nada tem valor, tudo é só barulho Amém uns aos outros Amém uns aos outros Amém uns aos outros O amor jamais acabará Jamais acabará Se faltar amor, se entrar orgulho Nada tem valor, nada tem valor, tudo é só barulho Se faltar amor, se entrar orgulho Nada tem valor, nada tem valor, tudo é só barulho Enquanto temos tempo Façamos o bem a todos Se faltar amor, se entrar orgulho Se faltar amor, se entrar orgulho E aí